Eu nunca estive em uma zona de guerra, pai. A guerra veio até mim de uma forma diferente. Através do trabalho de um fotógrafo de guerra. Um pai. Como você. O que me deixa aqui? O que você não quer? O que me faz lutar? Ele me permitiu explorar a sua lente para que eu pudesse contar a história de um combatente da informação dessa nossa era. Mas eu quis ir além das ações dos campos de batalha e mergulhar fundo na sua angústia. O trabalho de papá é... Acho que o pior pode morir lá em aquele trabalho. Você vê que o papá quer a morte? André Leão cruza uma fronteira perturbadora entre a vida e a morte. Veja alguém nos olhos e entende que eles morrerão. Você vai morrer, cara. Você vai morrer em algum momento. Você vai morrer em algum momento.